E nesse vídeo, Toda Vez Que Eu Bato, o carro fica largo na segunda temporada de Toda Vez Alguma Coisa Acontece. Comentem ideias e vamos pro vídeo. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, na série Toda Vez Que Eu Bato Alguma Coisa Acontece, vocês pediram muito no vídeo de Cada Vez Que Eu Bato, o carro cresce? Porque cada vez que eu bato, o carro fica mais largo. Então vamos começar com essa delícia de carro. É o seguinte, capotar não é bater, não é? Peraí, 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 peraí. Eu consigo fazer isso? Eu consigo, eu não consigo. Vamos começar já deixando largo. Tá, ok, o carro ficou um pouquinho mais largo, mas as rodas ficou assim. É que eu estou lidando com mods com muito poder. Pode fazer qualquer coisa com o carro, eles estão se formando uma geleia. É que esse é só estar rebaixado, o carro. Ele anda horrível. Ok, tá tranquilo. Tá tranquilo. Ele tá começando a acelerar, ele tá precisando de esse carro antigo de corrida, que as rodas eram pra fora. Polícia, não me bate, por favor. Só sou um cidadão normal nessa vida. Eu tô de boa. O que eu vou fazer de legal? Fazer cavalinho de pau na esquina? Não, loucamente. Nunca iria fazer isso. Ah, oh-oh. Oh, oh. Oh, shit. Ai. Não bateu, não bateu. Ai, bateu, bateu. Bateu, não dá nem pra mentir que não bateu. Oh. Oh. Nossa, mano. O carro ficou vesgo. Ai, eu acho que eu tô bem. Se isso fosse o Uno, nada disso teria acontecido. O carro que eu mais quero modificar, e o Modern não libera pra modificar, tá aqui meu protesto, como todo vídeo que eu uso o Uno. Tadinho. Vamos dobrar o tamanho dele, se o tamanho dele é... Ok, dobrei o tamanho dele. Ele, basicamente, ficou um carro normal. Tá quase igual a um carro normal. Só que depois, se eu bater, eu vou dobrar o tamanho disso. Ele vai começar a ficar enorme. Oi, Uno. Tchau, Uno. Mano, ele tá de boa esse carro aqui até. Não, não, dá pra ver que ele tá deformadinho. Olha, ó, o interior. Cadê o volante? Primeiro precisamos de volante. Para onde vamos? Estamos indo para o inferno. Não, que isso. Tô de boa, polícia. Sai na frente, desgraça. O carro tá normal. Ele não tá bugando o som também. Ai, não tem freio. Ai, meu Deus do céu. Ninguém pisca. Tô dando intenção de ligar. Tô dando intenção de ligar. Entrei. Vou ter que ir costurando o trânsito mesmo. Olha a polícia fazendo brake check na minha frente. Tô costurando então, né? Fazer o quê? Caramba, os caras são horríveis. Ok, eu tô com um carro normal. Não tem freio, mas ele tem ao mesmo tempo. Vamos ligar o piso. Vamos ser pessoas educadas. Vai tomar no meio do... Uuuuh! Ok, não dá pra fazer drift. Eu tentei, eu tentei. Eu queria ofender a pessoa e fazer drift na frente. Mas não dá, porque esse carro, ele ainda tem as propriedades daquele carrinho fininho. Sabe o fininho, tá ligado? O fininho. Oh, nem ferrando. Só falar do fininho, a polícia já vem atrás de mim. Eu tô bem. Onde é bom? 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 Você não sabe quem eu sou? Você não sabe quem eu sou? Pode ser esse vermelhinho aqui. Olha esse vermelhinho aqui, ó. Nossa! Coisas legais aí. Eu recebi uma multa. Polícia, tu nem tá aqui, polícia. Polícia invisível, é? Eu tô com medo, tô com medo, tô com medo, tô com medo, tô com medo. Ah, não, polícia. Vá te catar. Vá se lascar, irmão. Nem vi que eu tava vindo rápido. Oh, oh, oh. Ai, as rodinhas tão finas, as rodinhas tão finas, eu tô no off-road. As rodinhas tão fininhas. Ai, eu quero baixar o mod das rodas de madeira. Nossa, falei um vídeo inteiro das rodas de madeira. Oh, 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 shit. Oh, oh. Mano, assim, é que... Só com vocês contadores pra vocês saberem o quanto esse carro não tá legal. Ele não tá gostoso, mas ele vai fazer o salto. Ele não é um carro gostoso, ele é um carro de família. Ele é um carro de levar o Enzo pra aula de inglês e a Sabrina pra aula de francês. Sabe? É aquele carro da mamãe que fica o dia inteiro levando os filhos pro curso. Que curso? Aqueles mesmo. Será? Não vai. Não vai. Ou vai. Ou vai. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Oh, shit. Oh, eu amo música clássica. Não vai dar. Um, 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 um. Ele quase vai. Oh, oh. Então, Sabrina, Enzo, estamos lascados. Oh. Ok, agora ele vai ficar muito largo. Então. Ele tá meio wide. Ele tá meio wide. Caraca, mano. Deve ter um metro e oitenta de largura. Sem brincadeira. Se essa faixa é quase dois metros. Ou é dois metros alguma coisa. Nossa, um e oitenta faz sim, irmão. Se é um bronco de largura. Ih, eu não vou poder costurar. Não. Ah. Uh. Você tá maluco. Mano, pu... Oh, seu... Oh. Oh. Ai. Não. Não aconteceu isso, gente. Caiu em pé, não capotou, não bateu. Não sei o que você tá falando. Oh. Oh. Mano, ele tá resistente... Oh, oh. Ele não vira mais. Será que é uma rolada com gostosura? Hã? O ódio tá todo bugando. Mano, foi um... Foi aceitável. Vamos trocar de lugar? Ok. Tá bem largo agora. Vamos lá. Eu tô num lugar diferente. Eu nem sei como é que vai pra lá. Mas vamos lá. Vamos descer um... Eu não caio. Eu sou um caminhão de largura. Liga o pisca. Liga o pisca. Eu tô passando. Eu tô passando. Chamei no pis... Mano, tô passando um golfe. Por que isso me lembrou um golfe, velho? Lembrança de golfe ultrapassando e descendo a serra? Não sei. Tá parecendo um golfe. Você não acha? Olha o normal ali na frente. Oi, cara. Eu sou meio grande. Gente, já comenta ideias aí do que faziaeu. Eu não passo. Eu não passo. Eu não passo. Ninguém anda. Vou ficar aqui parado. Vou dar até uma mijada. Na moral. Uma mijadinha aqui. Opa, opa. Desculpa, desculpa. Não vi, não vi. E aí? Eu quero ver o que o polícia vai fazer. Não, eu sou a polícia. Oh, meu Deus. Eu sou a polícia. Isso aí, polícia. Isso aí. Isso aí. Bonita. Bonita. Fez um off-road bonito. Bom, cara, descobriu que tava na frente. Beat Gamers. Ficou em choque. Deu uma de luva de pedreiro agora. Por isso que você me perseguiu de novo. Isso é preconceito. Por que eu tenho bunda grande? Falo mesmo. Eu tô sendo vítima de preconceito. Por que eu tenho um bundão. Por que eu sou wild? Não! Uh! Mano, isso aqui não freia, velho. Desgraça. Pra quem não sabe, eu também não tô fazendo upgrade no carro. Tô deixando um largo. Ele tá largo, pesado, gordo, desengonçado. Uma desgraça. Eu vou botar o modo esporte aqui, foi. Vai o porta-mala. Eita! Eu tô wild. Eu não vou costurar, não. Uh-oh. Passo? Passo, sou gordos. Ah! Hum! Não, eu não sou. Eu sou muito gordo. Sai da frente, desgraça de Enzo. Eu pausei. Só pra vocês verem. O cara jogando o carro pra cima de mim. Essa faixa aqui é rápida. Não, não, não. Fica na frente. Tá vendo o carro atrás. Taca pro lado. Fazer drift. Minhas rodas tão finas. Minhas rodas tão finas. Oh! Apaga o carro. Apaguei um carro automático. Ah, não. Minha roda quebrou. Não, pera, pera. O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. Eu vi minha roda de cabeça pra baixo. Minhas rodas tão finas. Oh! 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 Uh-oh. Uh-oh, não vai dar. Oh! Pudiu o controle. Pudiu o controle. Pudiu o controle. Ai. Dá licença. Dá licença. Oh, eu acho que até hoje com nenhum carro eu consigo passar. Eu passei com o Fouca, se eu não me engano. Passei, eu não lembro. Putz, eu podia fazer outro salto, né? Ah, tem outro salto. Eu acho que eu vou fazer outro salto. Tive que marcar no mapa. Eu sei, é uma vergonha. E era lá onde é que eu tava. Tudo bem, vai ser uma voltinha interessante. Por que eu não vou bater até lá? Dá licença. Dá licença. Dá licença. Obrigado. Obrigado, moço. Meu Deus, esse carro é grande, gordo e pesado. Oh-oh. Deu bom, deu bom. Os botes podem frear também, né? Trânsito no Bind Drive não é uma coisa legal. Porque assim, se tu gosta de carro, você gosta de acelerar. Faz assim, ó. Ah, não faz assim. Que assim, é game over na vida. Mas só acelerar. Cadê o Vrum Vrum? Oh-oh-oh-oh-oh. Foi. Bonito, bonito. Não bonito, não bonito. Feio. Placa falsa. Ui. Nossa, imagina se isso estivesse atualizado e não era falsa. Mano, eu tô vendo o pneu estourar, velho. A qualquer momento isso aqui. Os pneus não tão legais nesse carro aqui. Não tão, não tão, não tão mesmo. Então, por favor, saindo da frente. Aproveitar o momentum aqui. Porque esse caminhão... Meu Deus, agora não vai. Não vai, não sai, não sai mais. Tudo isso pra fazer um salto. Pra provar pra vocês que eu sou um bom motorista. Que em nenhum desses vídeos, se eu bater, acontece alguma coisa. Eu consigo provar. Bati. Não bati. Isso daí... Cara, não sei o que estão falando. Nem tá batido. Olha aqui, ó. Ó, nem tá batido, ó. Ó, não bati não. Ele tá puxando pro lado porque o pneu não buchou. A pressão do ar é maior porque eu tô subindo a montanha. Não, não é menor? Eu não sei. Eu sou bom em física. Oh, meu Deus do céu, irmão. Não, eu tenho um carro gigante. Nossa, velho. Eu queria muito ultrapassar esses caras. Ele começou a acelerar. É um des... Um janho. Olha que... Mano, tu tá de sacanagem com a minha cara, né? Tu só pode tá de sacanagem com a minha cara. Ok, vamos fazer o salto. Cheguei, eu acho. E, cara, aqui é um salto. Onde vocês vão? Não, não, não. Eu quero saber agora. Eu quero saber onde é que tu vai. É um salto aqui. Vai fazer o quê? Ah, tu vai freio. Aí dá a volta. É isso. É um salto que eu esqueci de botar uma rampa. Mas lá vou eu. Por que não, né? O que eu fiz? Oh. Nossa, velho. Entendi, deixa mais largo agora. Ok, eu tô com o carro mais largo do jogo. E ninguém pode fazer bullying comigo. Só porque eu sou... Não posso falar o nome do texto de Carla. Senão pode tomar processo. Cuidado. Não sou o tamanho do texto de Carla, não. Mas vocês entenderam a referência. Vambora. Eu não sei pra que lado ir. Eu sou largo. Ai. Eu acho que eu arranquei alguma coisa aquele carro lá. Moço, me dá licença. Tu tá de sacanagem. Não, não, não. Não valeu, não. Eu vou tornar esse carro. De raiva. Deu uma tonadinha só. De leve. De leve uma tonadinha. Pega o ronco. Ok, ele tá muito largo. Sai da frente, sai da frente. Mano, nem ligue o nitro. Vou ligar o nitro. Oh. Oh, me respeita. Sabe como consegui o processo? Me respeita o processo. Quer dizer, como consegui respeito? Ameaça de processo. É isso aí. Onde é que eu tô indo? Eu não sei. Eu tô andando pela vida. Eu não sei. Oh, oh. O que aconteceu? De novo, a roda deu aquela girada maluca. Não quebrou a roda, né? Pelo amor de Deus. Eu falei que não quebrou. É só dar essa girada maluca que eu não entendo. Meu Deus do céu, velho. Oh, louco. Oh, louco. Essa estrada foi feita pra mim. Foi feita para carros largos. Não faça bullying com carros largos. O pessoal me perseguiu nem tá me vendo. Tô me vendo de drone, irmão. Oh, oh. Tô bem. Tô bem. Passo bem. Ai, ai, ai. Caraca, sou uma panqueca. Eu nem quebro. Agora, na moral, eu quero testar essa velocidade aqui. Eu vou tunar mais ainda isso aqui. Vamos ver se esse aqui tá tunado. Mano, ele tá muito largo esse carro. Vambora. Vambora. É pra te ser muito rápido. Isso é largo, né? Ai, caramba. A panquecona. Não dá nem barulho de batida. Eu não sei porquê, mas eu vi que tinha esse carro aqui. Eu tô com um monte de carro estranho. Ah, eu fui testar esse carro aqui pra ver se o mod pegava nele e não pegou. Enfim, eu espero que tenham gostado. Eu só quero que você veja a potência disso aqui. Isso aqui é sem mod, tá? Isso é tonagem pura. Deus do céu. Eu não consigo mais controlar ele. O motor foi. Que bonitinho. Espresso, sabe? O coração e como é de ideias. Fui.